Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E dentro da série Meio Ambiente, produzida em parceria com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal aqui do nosso município, hoje eu converso com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, José Luiz Guidotti Jr. Secretário, acho que a primeira pergunta que me despertou curiosidade e que eu reparto com o senhor é saber por que a pasta congrega desenvolvimento econômico, trabalho e turismo. Áreas que até anos anteriores eram distintas ou funcionavam em secretarias distintas, agora, sob a nova gestão à frente da Prefeitura de Piracicaba, se integram numa única pasta. Por que disso e qual é a dinâmica que se busca com essa integração? Olha, a gente foi buscar um novo modelo de gestão e dentro dos modelos que nós pesquisamos, conhecemos e fomos olhar, nós percebemos essa modulação de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com trabalho e renda e turismo, algumas, inclusive, incorporando inovação e tecnologia. Aqui em Piracicaba, o que a gente percebeu é que, em gestões anteriores, o desenvolvimento econômico estava atrelado à Secretaria de Governo, que são assuntos completamente distintos, né? Dentro da dinâmica do dia a dia e de uma secretaria. E turismo também, ele estava atrelado à cultura. E a separação da cultura e do turismo era um pleito que vinha já do setor, tanto de cultura quanto de turismo, para que fossem separados, que também são assuntos bem distintos. E a partir do momento que nós temos duas secretarias que estavam atreladas a outras, com características completamente desfocadas, né? Dentro do objetivo de cada um, então, nós percebemos que a melhor secretaria para estar, de fato, promovendo a geração de trabalho, a geração de renda, é a CENTRE, que é a Secretaria de Trabalho e Renda, que estará, com isso, recebendo o desenvolvimento econômico e recebendo o turismo como foco principal na geração de trabalho. Então, esse é o primeiro grande passo que essa gestão dá, no sentido de uma reforma administrativa, sem criar cargos, sem aumento de despesas, sem criar nenhuma despesa adicional, mas juntando as secretarias com o foco principal na geração de trabalho. E, secretário, qual a sua avaliação do trabalho desenvolvido pela secretaria nesses primeiros seis meses da atual gestão? Nós sabemos que é um momento bastante desafiador, né? A atual gestão assume a responsabilidade do executivo municipal em um momento bastante delicado, não só para a cidade, para o estado e para o país, mas para o mundo, de forma geral. Mas o que foi possível se fazer nesses primeiros seis meses? Olha, no primeiro momento, o que a gente fez foi ouvir muito. Escutamos, recebemos desde aos empresários, às empresas que querem vir se instalar em Piracicaba, em busca de orientação, em busca de áreas, em busca de informações daquilo que a cidade possa estar oferecendo para que esses investimentos ocorram na cidade, ao pessoal do turismo, que foi duramente afetado nessa pandemia. Então, a gente escutou muito, né? Dentro dessa primeira fase, em que nós dividimos em duas essa primeira fase. A primeira fase foi escutar, e a segunda fase foi conhecer as estruturas de cada secretaria. E, dentro desse segundo momento, de escutar e conhecer as estruturas, nós já começamos a nossa formulação dos projetos, daqueles projetos que seriam os projetos que nós teríamos a apresentar para a cidade de Piracicaba, para uma gestão de quatro anos. Elaboramos o plano de 100 dias. Dentro desse programa de 100 dias, nós temos a primeira fase, que é de diagnóstico. Diagnosticamos cada secretaria, cada assunto, cada setor, daquilo como nós encontramos, com aquilo que nós escutamos, e aquilo que nós estamos propondo para essa gestão dos próximos três anos e meio, que já se passaram seis meses. São vários projetos, mas nós elencamos alguns que nós estamos nominando de projetos prioritários, porque projetos tem muitos, aqueles mais simples aos mais complexos. E, dentro desses projetos todos, nós elegemos alguns que são esses projetos prioritários e projetos também estruturados com outras secretarias. Alguns projetos, como o projeto dos parques integrados da Orla da Rua do Porto, o projeto da nova dinâmica do engenho central, são projetos que ele envolve a prefeitura como um todo e da qual a nossa secretaria, sem detur, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está desenvolvendo com as demais secretarias. Uma área sempre muito concorrida, muito buscada e ligada à Secretaria do Trabalho e que tem correlação com as demais, não tem como negar, as demais áreas sob os cuidados da sua secretaria, é a área de requalificação profissional. Como o senhor vê essa questão no atual momento, naquilo que já vinha sendo feito e o que a secretaria acredita que pode fazer para incrementar, melhorar, aperfeiçoar esse serviço ofertado à comunidade, principalmente no momento, como o senhor mesmo falou, um momento muito atípico e muito desafiador, que acabou gerando ali, teve impactos diretos no setor do turismo, por exemplo, e acabou, infelizmente, impactando as oportunidades de trabalho de muita gente. Olha, nós temos duas vertentes aí em termos de qualificação. Uma é em relação a todo um setor que foi duramente afetado na pandemia, que tem que se reinventar, tem que se qualificar. Então, aquele que trabalhava no turismo, que era um garçom, que era um promotor de eventos, de repente, ele tem que se qualificar para trabalhar numa montadora, para trabalhar numa metalúrgica, Então, essa dinâmica deste momento que nós estamos atravessando, nós já estamos trabalhando. A qualificação, ela sofreu muito em 2020, por conta das regras de distanciamento, principalmente no ano de 2000, do ano passado, que foi o início da pandemia, em que todos os serviços foram suspensos. O isolamento estava em relação ao ensino, as salas de aulas, eles foram todos suspensos. E pegou a secretaria de, assim, muito de surpresa, que ninguém esperava por estar enfrentando este momento. E dentro desse ano agora, tão logo assumimos, nós identificamos algumas questões em relação à qualificação. Primeira, nós já estamos montando um estúdio de formação para cursos online, porque isso não existia antes. É uma nova realidade, e essa nova realidade nós estamos enfrentando desta forma. A outra questão são as parcerias que nós firmamos com o Senac, com o Sebrae, e com o Senai, de cursos de qualificação. Vários deles já estão acontecendo, e nós fizemos também alguns cursos na área da saúde. Tivemos aí recentemente, está ainda acontecendo esse curso da área da saúde. São 200 vagas que nós conseguimos numa parceria com a Microlims. E porque o mercado, ele mudou, o mercado de trabalho, ele mudou. Então, hoje, um dos gargalos que a cidade enfrenta é na área da saúde. Falta gente para trabalhar na área da saúde. Então, nós estamos elencando alguns cursos, algumas prioridades de qualificação na área da saúde. Por outro lado, nós temos também algumas empresas que estamos aí, tão logo essa situação da pandemia nos permita, mais algumas empresas que estão, que nós estamos trabalhando aí, que serão anunciados algumas novas empresas que estarão vindo na cidade, ampliação, com geração de bastante frentes de trabalho. E para isso, nós também estamos já em parceria com essas empresas, identificando quais são as vagas que serão trabalhadas para essas novas frentes de trabalho, para que já possamos nos antecipar e promover a qualificação da nossa mão de obra, que parte dela está sofrendo bastante os efeitos da pandemia. Alguns setores foram mais prejudicados, serviços, o comércio foi muito afetado, mas principalmente o setor de lazer, de eventos, de turismo, de bares, restaurantes, hotéis, esses foram os setores, os segmentos que mais foram afetados, estão atravessando ainda uma situação que requer toda a nossa atenção e o nosso cuidado e o nosso olhar especial para que a gente consiga fazer frente a esse desemprego que está presente nesse dia a dia. Então, a mão de obra acaba migrando de um setor para o outro e cabe à nossa secretaria entender essa migração e preparar para que essa mão de obra consiga sair de um setor e participar de outro de uma forma que a necessidade seja aquela naquele momento. As pessoas têm que se reinventar, têm que se mexer nesse aspecto. Agora, a cidade é conhecida nacional e internacionalmente por causa da questão do agronegócio também, e a tecnologia em torno do tema. Nós temos a Exalc, através da ExalcTex, a incubadora, nós temos o próprio parque tecnológico com diversas startups, empresas nascendo e girando em torno desse ecossistema. Como é que o senhor vê isso e de que forma a secretaria pretende investir? É de interesse da secretaria continuar investindo forte nessa questão de tornar a cidade uma referência cada vez mais consolidada no setor do agronegócio ou a proposta é diversificar? Olha, esse é um dos assuntos prioritários da nossa secretaria, que é a inovação, a tecnologia e Piracicaba ela é um polo natural do agronegócio no Brasil. inclusive nós estamos num trabalho juntamente com o prefeito Luciano Almeida diretamente no MAPA que é o Ministério da Agricultura para que sejamos mais uma das cidades que estarão sendo nomeadas pelo Ministério como Polo Nacional de Agronegócios. Então, são cinco cidades que estarão fazendo parte desse polo nacional de agronegócio e Piracicaba é uma cidade que ela tem essa vocação natural. É uma das cidades que, uma das cidades não, é a cidade que mais startups de agronegócios tem hoje no país é Piracicaba. Então, é mais do que natural que conseguimos, que a gente consiga essa essa nomeação como cidade polo nacional do agronegócio e com isso a gente já consegue firmar convênios com o Ministério do Trabalho no sentido de financiamento e incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje o mercado do agronegócio ele está fervilhando aqui em Piracicaba. Nós temos em torno de 250 startups de agronegócios. Então, a gente tem alguns núcleos ali no parque tecnológico, o próprio núcleo do parque tecnológico, nós temos algumas empresas nesse aspecto. O nosso plano de trabalho é implantar no núcleo do parque tecnológico o Hub Piracicaba, que é um espaço público para inovação. Esse Hub Piracicaba é um espaço em que a cidade possa estar recebendo dentro do parque tecnológico, nesse espaço público, co-work, startups, laboratórios de pesquisa, empresas fazendo toda essa interligação entre o pequeno e o grande, linkado com o Agtech Garage, que é um espaço privado, muito ativo que tem na frente do parque tecnológico e também com o Pulse, que é o sistema de inovação da Raizen. Então, nós estamos e também nós já estamos fazendo o novo marco regulatório da política municipal de inovação, atualizando essa política municipal de inovação e fazendo com que a prefeitura seja inserida nesse sistema do agronegócio municipal e que tenha um alcance não diria nem nacional, eu diria global, porque as pesquisas, as startups, o alcance disso está em nível mundial. O Conexão TV USP hoje conversando com José Luiz Guidotti Júnior, secretário municipal de desenvolvimento econômico, trabalho e turismo do município de Piracicaba, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Música O Brasil vive uma tragédia, mil trezentos e oitenta e oito casos de estupro por dia, quase um por minuto. Para punir o agressor existe uma pena de até trinta anos. Para ajudar a vítima existe uma lei, a lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer a BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. Música Estamos de volta com o Conexão TV USP, hoje conversando com José Luiz Guidotti Jr., Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de Piracicaba. No bloco anterior, o senhor acabou falando sobre a preocupação da atual gestão com a questão da inserção da cidade de Piracicaba como polo de vanguarda nessa questão da tecnologia. Nós estávamos falando da questão do agronegócio de forma pontual, mas como uma cidade moderna, uma cidade desenvolvida. Como é que o senhor vê essa questão das smart cities? Um assunto que faz parte cada vez mais presente em debates quando a gente fala em gestão pública e de que forma a Piracicaba tem se preparado, de que forma a secretaria vê essa questão para o nosso município? Olha, o smart cities é um projeto em andamento aqui na prefeitura coordenado pelo IPLAP, que é o nosso Instituto de Planejamento Urbano, coordenado pelo presidente Daniel Rosenthal. Era uma das bandeiras de campanha do prefeito Luciano, que é tornar a cidade uma cidade menos analógica e mais digital. Então, há um esforço entre as várias secretarias no aspecto de mapear e identificar quais áreas nós temos os nossos maiores déficits e que a gente poderia estar trabalhando com este programa de smart cities. Então, dentro da nossa área, dentro do nosso alcance da nossa secretaria, nós enxergamos com o turismo como um programa que estará inserido no programa de smart cities, no aspecto de estar já dentro de todos os nossos atrativos turísticos, teremos as placas de informação da história do local, tudo através do QR Code. Então, você vai num monumento, num passeio, numa trilha, que vai ter um informativo lá com QR Code que vai dar exatamente a posição que você está, o que aquilo representa para a cidade, aonde ele possa estar chegando, quais são os meios pelos quais ele pode se conectar com outros, com outras, seja uma rota de cicloturismo ou seja numa informação de um monumento, de uma personalidade. Então, isso aí, nós já estamos trabalhando para que todas as placas informativas de nossos atrativos turísticos, eles sejam já contemplados com essa informação de QR Code. E a cidade inteligente, basicamente, dentro de cada secretaria, está sendo mapeada para tornar a vida do cidadão mais inserida dentro da tecnologia possível. E outro ponto importante é justamente o sinal digital, o sinal de internet na zona rural. E que hoje o alcance é muito pequeno, então, esse é um dos projetos também prioritários dessa gestão, fazer com que o wireless chegue para todos e chegue também na zona rural. Perfeito, secretário. Eu ia justamente fazer uma pergunta nessa direção, o que a secretaria tem pensado para o desenvolvimento da zona rural. A gente acaba sempre falando, quando fala em desenvolvimento econômico, meio que concentrando até as perguntas que fazemos em torno da zona urbana, mas claro que a zona rural também é contemplada, é parte da zona de atenção da secretaria. O que se tem pensado com relação à geração de emprego e renda, turismo rural? O senhor já falou sobre a questão da acessibilidade, a internet também, para o morador, para o piracicabano que mora na zona rural? Hoje nós temos alguns projetos nossos do turismo e do desenvolvimento econômico que ele é justamente da zona rural. Então nós temos um programa Caminhos da Terra, que é um projeto estruturado juntamente com a SEMUTRAN e a SEMA, que é a Secretaria de Agricultura. que ele é um programa de turismo rural para fomentar o turismo na área rural e com isso qualificar o pequeno agricultor. Então, a ideia aqui é fazer as rotas de ciclo turismo e as rotas ciclo rurais, não só ligado ao turismo, mas as rotas rurais também para que todo o entorno dessas rotas rurais sejam contempladas do pequeno agricultor que ali tem a sua produção e que essa sua produção possa estar inserida dentro desse circuito turístico. Então, a nossa colega secretária Nancy, ela já está mapeando esses agricultores, esses pequenos agricultores dentro de cada região, são cinco regiões que nós identificamos como de interesse, zonas rurais de interesse turísticos para estar desenvolvendo não só os distritos turísticos, mas como as rotas turísticas, rotas rurais turísticas e de ciclo turismo, que seria a região do Horto Florestal de Tupi, a Jupiar Temes, a Campestre Saltinho, o bairro de Tanquinho e a Rota Tirolesa, que é uma das rotas mais procuradas, que é Santana Santa Olímpia. Então, esse é um grande projeto que nós estamos trabalhando e que você acaba fixando a pessoa no campo, valorizando esse trabalhador do campo, que ele vai estar podendo estar escoando a sua produção para o turista que ali vai estar passando, o turista ele vai ter aquilo que consumir, ele vai ter aquilo que comprar e levar para casa, então uma cadeia toda que está sendo trabalhada para que esse turismo rural tenha um circuito que esteja todo contemplado para que tanto o turista quanto o agricultor quanto as pessoas do entorno desses distritos turísticos possam estar desfrutando e com isso também gerando trabalho e gerando renda. Então, esse programa Caminhos à Terra é um dos grandes programas do turismo rural que nós estamos apostando bastante. Bom, secretário, nós já estamos chegando ao final, mas eu gostaria que o concluísse sua participação dentro desse universo de possibilidades e desafios, mas elencando qual ou quais, na sua opinião, serão os grandes desafios da pasta para esses três anos e meio, dentro dessa realidade que temos vivido, dentro das possibilidades e oportunidades, mas também, como eu falei, dos obstáculos a serem vencidos dentro desse contexto, da atual situação do país, que, querendo ou não, acaba impactando o nosso município também. Ora, nós temos o grande desafio nosso, já passa pela concessão dos espaços públicos. Então, esse é um trabalho que nós já iniciamos desde os primeiros dias desse mandato, é só ver a situação que estão os nossos principais pontos turísticos, a situação que está o nosso aeroporto municipal, a situação que estão os nossos parques, que nos mostram claramente que o poder público, ele tem pouca capacidade de gestão em determinados setores. E pontos turísticos, como o restaurante do mirante, como o elevador panorâmico, como o parque da rua do porto, como o próprio aeroporto municipal, já nos dão claramente sinais claros de que o município não tem condição de fazer essa gestão. E nada como você transferir a gestão para quem, de fato, tem condição de fazer uma boa gestão desses atrativos. Então, é uma tendência, veja só, há pouco tempo atrás, o governo do estado de São Paulo abriu a concessão de 22 aeroportos no interior do estado de São Paulo, Piracicaba ficou de fora, porque é um aeroporto municipal. E, com isso, nós estamos já trabalhando para fazer a concessão do nosso aeroporto e entregar para o munícipe, entregar para a sociedade um aeroporto executivo de referência, assim como nossos principais pontos e parques turísticos, que também merece toda a atenção do poder público e que o poder público consiga transferir para quem, de fato, tem condição de fazer uma boa gestão, como falei, que já deu sinais que, claro, de que a administração municipal pouco tem a fazer porque faltam recursos e faltam gente capacitada para gerir esses parques, o próprio aeroporto, esses espaços públicos, que não é de domínio da prefeitura, por exemplo, tocar um restaurante, por exemplo. esse é o nosso grande desafio, fazer com que as concessões tenham sucesso, que a gente consiga implementar isso. E também dos projetos prioritários nossos, os nossos desafios, eu diria que é o engenho central, que é um grande desafio dessa gestão, que é tornar o engenho central o engenho da cultura, o engenho do saber, o engenho do lazer, que ele tem uma ocupação constante e não só periódica, em determinadas festas, em determinados momentos, mas que ele seja um espaço constante de visitação, de uso, de lazer, de entretenimento, de gastronomia, de shows, de espetáculos, que o cidadão possa, de fato, desfrutar do engenho central em sua integralidade. Esse também é um grande desafio nosso, que nós estamos trabalhando bastante. E também a integração do projeto dos parques integrados da Orla da Rua do Porto, que ele começa na Avenida Renato Wagner e vem até o Parque do Trabalhador. Ou seja, fazer essa interligação desse grande jardim que nós temos aí, que vai margeando o rio, para que esse espaço tenha uma única conexão, uma única forma de comunicação com as placas, com os informativos, dentro da, com os informativos em QR Code, tendo mesma linguagem na própria manutenção desses espaços, naquilo que possa estar oferecendo também para que o cidadão desfrute da melhor forma possível da nossa Orla do Rio Piracicaba, que é maravilhosa, e poucas cidades no mundo possuem um rio e uma Orla que corta o meio da cidade como nós temos, esse privilégio, e que não pode ficar tão judiado, como a gente percebe que está. Então, esses são os nossos grandes desafios nessa gestão. Eu conversei com o nosso secretário municipal de desenvolvimento econômico, trabalho e turismo do município de Piracicaba, José Luiz Guidotti Jr., secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Eu que agradeço, foi um papo muito gostoso, estou à disposição, logo teremos uma outra oportunidade, é só chamar que a gente vai participar. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, secretário. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP, lembrando que tudo o que produzimos é feito para você, por isso, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindas. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti